Aproveitar o acumulado de chuvas dos últimos períodos para a armazenagem de água é uma estratégia importante para a suplementação nos períodos de menor incidência de chuvas. A Emater Ascar, em parceria com a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, tem experiência de décadas na área e, com isso, está à disposição para a realização de estudos de viabilidade, elaboração de projetos técnicos e de créditos, para viabilizar tanto a reservação de água como sistemas de irrigação. Hoje vamos conhecer dois sistemas implantados, na pastagem e no milho. Começamos com a história da família Fritz, de Santa Rosa, que alia a bovinocultura de leite e a suinocultura. Confira! Como num sobreaviso do que estava por vir, duas estiagens severas em sequência, Magnus e Fabiane adotaram a irrigação na pastagem como estratégia em agosto de 2021. Aliada a um solo bem cuidado e manejo eficiente dos piquetes, o relato é de resultados satisfatórios. Se você tiver qualidade de pasto, você vai ter qualidade de leite, vai ter quantidade também, né? Então, é uma coisa puxando a outra. No ano de 22, a gente não tinha tantos animais e daí sobrou alguma coisa para fazer feno ainda. A estiagem, que assolou o noroeste gaúcho em 2021 e 2022, fez com que o sistema tivesse que ser aproveitado de forma mais intensa. Ali no final de 21, se não me falha a memória, em mês de dezembro não choveu. O último cheiro te dá 28 de novembro. Choveu no final de novembro e em dezembro não choveu uma gota. E aí a gente molhava. Como a gente tem água suficiente, aí a gente ligava a irrigação lá pelas 9 horas da noite até as 4 da manhã. Coloca ela lá no sistema de... Regula o timer e deixa ela trabalhar. Porque durante a noite, você ir regando, durante a noite a eficiência da irrigação aumenta. Você tem menos perdas, por exemplo, por evaporação. Então, esse é um ponto-chave. Você aproveita mais o litro de água que a gente aplica na lavoura ou na pastagem. Você aproveita mais irrigando à noite. E a outra situação é que tem um programa chamado Energia Verde. Que entre o período fora do pico de consumo, entre as 10 horas da noite e as 5 horas da manhã, ele tem um... Desde que ele bota um contador específico, que ele se cadastra como irrigante na concessionária de energia, ele vai pagar menos energia. Então, dá um desconto de aproximadamente 40, 50% de energia, menos que ele gasta. Porque o custo do quilowatt consumido é mais barato nesse período fora de pico. Então, seriam dois pontos-chave. A questão da eficiência da irrigação e a questão da redução de custo para aplicar. E aí eu levo cinco dias para fazer todas as piquetas, né? Ele liga uma noite e daí, durante o dia, ele troca os aspersores e aí faz a volta. O período entre chuvas, mesmo quando há maior regularidade nas precipitações, também exige atenção. Ali nós temos uma ferramenta que anos atrás não tinha, né? Não é certo, não é exato, mas é uma previsão, né? Então, cada um tem acesso ao telefone, aplicativo de previsão do tempo, né? Ah, choveu! Aí eu, particularmente, abro a previsão do tempo todos os dias, né? E aí choveu, tá? Mas choveu tanto. Então, eu já sei quanto mais ou menos molhou e quando vai chover de novo. Aí, às vezes, eu falho um dia, dois, tá? Mas vai ficar uma semana sem chover. Mas eu não vou esperar essa semana. Vai que essa chuva não vem. Porque isso é mais comum, é muito normal acontecer no verão de tumbar uma chuva, né? Então, a gente choveu, tá? Espera um dia, dois e já começa a fazer o roteiro de novo. E isso te dá uma segurança de uma nutrição para o animal, né? Parece óbvio, mas é importante lembrar. Para irrigar, é preciso disponibilidade de água. Reservar para irrigar. E aí, inicialmente, a gente foi ver a questão da disponibilidade de água. Esse é o ponto fundamental, chave. É você dimensionar o tamanho da área ser irrigada em função do volume de água que ele tem disponível para que, quando ele efetivamente precisar do sistema de irrigação, a água seja suficiente para garantir, pelo menos por um período razoável de tempo, o sistema funcionando normalmente. Bom, consideramos que a capacidade disponível de água que ele tinha em um reservatório menor não era o suficiente. Então, se trabalhou, inicialmente, em aumentar o reservatório de água para poder armazenar esse volume para essa área que ele pretendia irrigar, aquele de gramas, que são em torno de 3,5 hectares de grama, de diftom e gigas. Então, com o depósito que ele conseguiu armazenar, mais o fluxo disponível, ele teria água suficiente. Nós fizemos o levantamento de campo para ver a altura, mas não ética, né? A distância até onde ele precisava levar essa água, qual é o motor que precisava, a potência do motor, a vazão da bomba para que ele conseguisse, durante uma semana, fazer o giro em toda a área para não ficar um período de irrigação entre um dia e outro, entre outro irrigado, ficar muito distante. Então, a gente calculou a potência da bomba, a vazão da bomba, a bitola dos canos da linha geral, das linhas secundárias, e foi feito isso em função da disponibilidade de energia elétrica. Então, dependendo da disponibilidade de energia, você não consegue botar o motor com a potência necessária, mas aí, aqui, ele conseguiu, na concessionária, aumentar a potência da energia disponível e, com isso, conseguiu botar o motor que atendesse a essa necessidade. Até na época, o Claudio Miedematera nos orientou em fazer 18 por 18, e não 24 por 24, porque o distanciamento de 18 é mais perto, então ele molha melhor. Daí, se pega vento, ele dá uma qualidade melhor de irrigação, não é tão longe. E, no caso, ele é engata rápido, daí eu tenho que ir manualmente trocar ele. Se eu fosse fazer hoje a irrigação, eu ia fazê-la diferente, deixa as pessoas, todos eles, no seu lugar e faz com o registro, pela mão de obra. O sistema também leva em conta o perfil da propriedade, que alia a bovinocultura de leite e a suinocultura. A fértil de irrigação é uma das oportunidades aproveitadas. Acho que a gente se ajuda, o possível que der. Vamos fazer isso primeiro. A gente tira o leite primeiro, aí, às vezes, o pai dele ajuda, geralmente ele que limpava o chiqueiro. Agora a gente dá uma mão, porque ele também está ficando deitado, né? Então, de manhã cedo, é a lida nas vacas. Quando vocês decidiram iniciar com a produção de leite? Na verdade, ela já vem de sempre, né? Já vem com os pais lidando e a gente, numa área pequena, não sobra muita alternativa, né? Então, se vai mexer só com o grão, é complicado. Aí pega uns anos meio atípicos, como os últimos dois anos, aí é complicado de se manter em cima, né? Então, quando se resolveu iniciar com a atividade suína também, né? Para diversificar a propriedade, aí se viu uma alternativa de baratear o custo da produção de alimento para as vacas. Deu uma redução significativa, né? De custo, de adubação e até a própria questão de manejo com os animais, né? Aí a gente trabalha com os animais a pasto e tudo em grama, né? E você botar a grama, digamos, uma Tifton ou uma Giggs, deixar ela nesse ponto com adubo químico, aí pega uma crise do leite que nem essa, que dá praticamente todo ano, né? Não tão intensa, é complicado, é quase inviável, né? Então, às vezes a suinocultura faz com que a gente fique na atividade leiteira ainda. A ideia é conseguir tocar a propriedade de uma forma sustentável e fazer isso ser rentável, né? É o que a gente nota que está sendo, né? Para viabilizar histórias como essa, a Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação e a EMATER se aliaram no desenvolvimento de centenas de projetos de reservação de água e irrigação em todo o estado. Procure o escritório da EMATER de seu município e saiba mais. Obrigada. 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 Obrigada.